Queria que você falasse sobre a importância do prêmio GS1 Automação, que tem um sabor ainda mais especial agora que chega aos seus 25 anos, bodas de prata. Então, qual a importância dessa homenagem neste momento dos 25 anos? Bom, primeiro é uma honra para a Abras, a Associação Brasília de Supermercados, ter esse reconhecimento da GS1. Esse prêmio, ele é um prêmio que ao longo dos anos vem se consolidando como uma referência para os que recebem esse prêmio e principalmente para o mercado. E todos observam claramente os premiados do prêmio Automação, o que reflete também na imagem da entidade ou da empresa, dos reconhecidos por essa homenagem. Porque de fato eles, de alguma forma, trabalharam com a GS1 para um trabalho de melhor qualificação, tanto na precificação, na identificação, na padronização, na qualidade de dados, na informação ao consumidor. Então, não só o prêmio é uma grande honra e muito importante para quem recebe, para quem e para toda a sociedade que reconhece, como também a GS1 como um todo, nos seus 40 anos, da qual eu tive a oportunidade de participar no Senado Federal, a homenagem recebida à GS1, foi um dos momentos marcantes. Porque a hora que eu pude observar ali toda a história da GS1 ao longo desse tempo, nós percebemos o quanto para nós, mercadistas, foi importante o desenvolvimento da GS1. Porque com ele também nós crescemos, se desenvolvemos e sem a GS1 dificilmente o setor poderia atender, por exemplo, 28 milhões de pessoas diariamente, ter mais de 94 mil lojas espalhadas por todo o país, representar 7,5% do PIB. Não só para o setor dos mercados, mas como um varejo como um todo, para a indústria, para toda a cadeia logística brasileira. E não só no Brasil, como mundial, porque a GS1 é um padrão mundial. E aqui eu aproveito para fazer um reconhecimento ao trabalho do João Carlos, um presidente atuante, do qual tivemos a honra de recebê-lo também como presidente da Abras. E agora temos essa oportunidade de ver, assim, esse trabalho maravilhoso que ele vem fazendo na GS1, essa expansão de tudo o que a GS1 faz de bom, chegando a todos de uma forma muito mais ampla, fácil e com muita qualidade.